O que é isso? Ué, Alessandro. Carnaços, né, velho? Acho que tem mais chances de vindo que Pandora, inclusive, viu? Tanto Jesse que tem na pool. Banner é pra pegar fragmento, não é pra pegar personagem. Você pega fragmento no banner, senão... É hippie. Ó, o cara veio aqui com... Morfeu. Ah, velho, tem esse negócio, né, que... Acho que anula o All Go, ele não vai... Dar zica aqui no Orfeu. Aí quebrou minhas pernas. Aqui é essa luta que vai ser a coisa mais rápida. Se o All Go não... Ah lá, All Go não devolve. Não, devolveu, ó, finalizou, velho. Delícia. Aqui a gente vai ter que contar que... Faça milagre aqui, né, o Aphrodite. Claro que ele não é dessas, né, que faz milagre, às vezes. Mas essa Aphrodite também tá demais, hein. No melhor tempo para você pegar, tá bom? Você estava lá no Forte. Ah, que espalha. E diga um instante de bloco. Eu não jurei nenhuma vez no gato, vale a conta. Agora você vai ter que juntar dois meses, né, Alessandra. Dois meses. Vai ter um árduo trabalho aí pela frente A gente vai ter que eliminar agora O Yoga Divino E eu não sei se o Afrodite vai tancar não Ah não, a gente pode forçar a evolução aqui também Ah não, mas se forçar a evolução ele finaliza a gente Ah beleza, vamos aqui no... você que você tem mais defesa Ih, finalizou, durou lenda Parou né Cara, o Mew não transforma não, o Mew tá uma coisa triste nesse meta Por isso que ninguém usa mil Rodada três, velho Olha, Alessandro, eu tô curtindo ele pra caramba, viu Galera do chinês tá curtindo ele pra caramba também Aqui a gente perdeu Beleza, ele mudou, ele colocou o Orfeu, ó Ah, mas ele tá usando o Cannon, né O Jimmy Full Speed ali, cabuloso, todo mundo jogando primeiro do que eu praticamente Ó, o Afrodite vai tomar dois danos, né Vamos ver o que que vai acontecer com esses dois danos aí dele Ó, então a gente vai usar aqui no Mew mesmo Ante o limite Ô, alright Hã, eu tento Ele vai causar um dano no Oceano de novo. Ah, vamos colocar aqui vocês de novo. Ah, vamos ver se eu consigo finalizar aqui. Tem que curar tudo de novo, olha o gol aí, a pet ficou no geral velho. Aqui a gente tem que, ué, o inimigo se rendeu né fi, rendeu é, ah o gol aí né véi, ah o gol é mito. Ah, eu tatei né, que nem tem CR né galera. Ixi, não, mas esse aqui tá opadinho hein. Ah, esse é o fio aqui tá como? Parece que o nível 3 né, que o meu olho se escurou. Ah, vamos proteger o nosso moço aqui. Vamos aqui. Damos aquele esconder aqui básico, aquele buff. Vamos lá no Alonio pra ele perder uma vez né, será que ele purifica a teia? Não, não faz nem diferença né, porque a pessoa ali resistiu. Ah, o bom que ele já vai perder aqui a árvore dele né, se eu conseguisse eliminar o mocinho. Ah, agora a gente vai ficar invisível né, aí já fica hashtag tenso. Já virou lenda ali, todo mundo vira lenda. Ah sim, vamos ver se a gente descobre pra que que o mil veio aqui nessa luta, por que misericórdia nesse mil cara. Gasta 2 de energia aqui. Ah, ficou invisível, praga, esqueci disso. É, pelo menos curou né, o cara tava falecido ali, mas curou. Ah, mas temos o borboletão né cara. Isso aí, serve pra eliminar alvos invisíveis. Cara, isso aí elimina tá, você perdeu a vida toda, mas elimina. Ué véi, ué, o Tainatron desabilita Cosmo, será que ele purificou? Isso aí eu viajei né. É, mas acho que sei não hein, o negócio tá bonito pro seu lado não hein cara. Tá, virou lenda. Ih, vai finalizar dois né, a pena vagabunda. Mas beleza, beleza, a gente tem aqui o nosso Orfeu ainda. Ah, vai finalizar dois né, o Tainatron desabilita. Ela é imortal até a ciência Até amanhã Vou gritar aqui Agora, é agora Agora Doku Só vai Doku Só vai Doku Só vai Doku Só vai Doku Ah, essa aqui foi Foi foda Essa aqui foi muito boa Vocês podem falar que essa aqui foi muito boa Tchau